Entendeu? Casal peito de polvo, não é isso? Vocês são um casal peito de polvo. É, deve ser. Olá, pessoal. E a treta no Power Campo Brasil 6 não para, pessoal. Após a Brenda ali ter discutido feio com a Carol, as duas uma peitou a outra, teve muito bate-boca, Matheus resolveu entrar na treta também. E aí Mussunzinho não ficou quieto, né? Matheus foi lá e disse que Mussunzinho falou várias ofensas para ele na dinâmica quebra Power Brasil. E os dois começaram ali a discutir. Matheus disse que eles adoram peitar os outros na casa, que eles são debochados, que são um casal peito de pombo, pessoal. Matheus debochou na cara deles e disse que eles são um casal peito de pombo. Toda vez que eles acabam discutindo, eles acham que eles nunca estão errados na discussão. Eles nunca aceitam o ponto de vista de outras pessoas. E por isso Matheus chamou eles de peito de pombo. Porque é só você discordar com algumas coisas que eles fazem na casa, que eles acabam indo para cima, principalmente a Carol, que sempre vai para cima da Brenda quando tem dinâmica quebra Power. E dessa vez a treta foi tão feia, pessoal, que além de Carol, até Mussunzinho foi para cima de Matheus. E se a Carol não entrasse no meio, poderia sim ter gerado uma agressão no programa. E isso é totalmente contra as regras. E ele poderia ser imediatamente expulso. Ele e a Carol, que são um casal na casa. Deixe aqui nos comentários, pessoal, o que vocês acharam dessa treta. Se gostou, se inscreva. E deixe um joinha no nosso canal. E deixe um joinha no nosso canal.